Os navios que atracam o porto da Baia de Tíbar não seguem a expectativa de Timor-Porto. O chefe do Timor-Porto, Rafael Mendes Ribeiro, disse que desde a operação do porto de Tíbar, a 14 de setembro deste ano, foi recebido semanalmente entre dois e três navios. Estes vêm dos países da Indonésia, Singapura e Vietnã, entre outros. Rafael Ribeiro disse que os navios que atracam o porto da Baia de Tíbar não seguem a expectativa de Timor-Porto. Informou ainda que o porto de Tíbar tem a capacidade anual de movimentação de mercadorias, vai ser um milhão de contentores, segundo o contrato assinado entre Timor-Porto e Governo. O porto de Tíbar conta com mais de 250 trabalhadores que na sua maioria timorenses. O porto terá 630 metros de comprimento e 15 metros de largura de cais, 27 hectares de pátio para contentores e dois berços que permitirão uma redução no caso de atrasos na libertação de contentores dos subsequentes custos de transição, facilitando desta forma a eficiência dos serviços alfandegários. A construção do porto de Tíbar assenta na modalidade de parceiros públicos privados, prevendo-se 130 milhões de dólares americanos vindos do fundo de viabilidade e 150 milhões de dólares da Timor-Porto, uma empresa subdiária da Boloré.